Os governadores estão, nesse momento, conhecendo o detalhamento da nova Previdência. A nova Previdência é importante para o país porque, primeiro, ela separa Previdência de Assistência. Segundo, ela é fraterna porque ela reduz a cobrança daqueles que ganham menos e tem a preocupação da justiça social em aumentar as contribuições daqueles que ganham mais. Outro aspecto muito importante é que ela também vai ter aplicação aos estados por conta da necessidade de se reequilibrar a Previdência Pública também nos estados. O município? Da mesma maneira. Da mesma forma, é muito importante a gente ressaltar que esta é uma nova Previdência que conserta a atual Previdência brasileira pelo sistema de repartição e, pela primeira vez na história do Brasil, se separa o que é aquele sistema de seguridade do que é a assistência que é financiada com impostos e contribuições de cada uma dos brasileiros e das brasileiras. É muito importante ressaltar que também se constrói um novo caminho. Esse novo caminho é através do regime de capitalização, que já provou em vários países do mundo ser um regime que contribui muito clara para a ampliação da poupança interna. O Brasil é um país que precisa ter condições em... ...cinco anos de levar sua poupança interna para próximo de 20% do nosso PIB para permitir que nós tenhamos a independência, ou seja, possamos financiar o nosso crescimento, possamos comprar novas tecnologias ou desenvolvê-las, possamos reduzir a dependência externa. O Brasil vai estabilizar ainda mais a sua moeda e vai encostar nas grandes nações do mundo. A nova Previdência tem que superar as disputas políticas partidárias, ela tem que superar as questões ideológicas, porque ela se trata de uma escolha que hoje o governo colocou na mão dos senhores e senhoras congressistas, que em nome da sociedade vão aperfeiçoá-la, vão melhorá-la, mas não há nenhuma dúvida de que a escolha que o Brasil fez já desde as eleições é de que o Brasil pudesse ser uma grande nação. E para isso, precisa resolver a questão previdenciária, precisa fundamentalmente fazer uma coisa muito importante, que é dar segurança a quem está no presente, o sistema que nós temos hoje, se ele não for modificado, se ele não for ajustado, ele poderá ter problemas no futuro. Nações como a Espanha, há 10 anos atrás, viveram momentos semelhantes como o nosso. A própria Portugal teve uma situação semelhante a nossa, o Portugal teve que cortar 30% de todas as aposentadorias e hoje é um dos países europeus que mais cresce. Ou seja, vários e vários países já passaram por esse momento. E o governo com diálogo, o presidente foi até o Congresso Nacional na presença dos líderes da Câmara e do Senado, também de maneira inédita, e leva pessoalmente esse grande pacto que nós temos que fazer a favor das pessoas no Brasil. E até que ponto essa super exposição do presidente com a divulgação desses áudios atrapalha o trâmite da reforma da Previdência? Olha, eu estou falando da nova Previdência, que é o que importa para os brasileiros. Essa questão dos áudios importa para setores da imprensa brasileira. Então, eu preciso me preocupar com a vida do cidadão e da cidadã, que precisa saber que vai se aposentar com segurança, que nós estamos criando um novo sistema previdenciário no Brasil, que é a capitalização, para garantir que os nossos filhos e nossos netos vamos reconhecer aqui que o sistema de repartição como nós organizamos no Brasil é um fracasso geracional às últimas gerações. Claro que não. É muito melhor, muito mais inteligente, porque vai ser um modelo de poupança individual, que é completamente diferente da capitalização em fundos, como foi no Chile. A poupança individual respeita a tradição brasileira, aquilo que já está consagrado. Quem de nós aqui que não tem uma poupança? Ou seja, isso já está no nosso dia a dia. E por que em poupança individual? Porque isso traz segurança para as pessoas, tranquilidade para as pessoas, e vai permitir usar o conceito da capitalização para fazer o Brasil crescer. Então, não é apenas uma reforma de um sistema. É uma nova previdência, porque ele olha para o presente e para o futuro, dá segurança no presente e traz tranquilidade no futuro. E eu quero só dizer uma coisa para todos vocês, uma coisa muito importante a todos vocês. Esta pauta, após a aprovação, e nós vamos aprová-la na Câmara e no Senado, vocês vão ter que esquecer a pauta da previdência, porque pelos próximos 20 anos, o Brasil vai estar consertado e construindo um caminho muito melhor do que a gente teve até aqui. Os líderes do Congresso receberam muito bem, todos me mandaram mensagem agradecendo a ida do presidente, dizer que consideraram um gesto muito significativo a presença do presidente lá, que foi lá daquele seu jeito de sempre, com humildade, dialogando, lembrando que lá ele passou os últimos 28 anos da sua vida e foi lá pedir o apoio e principalmente a parceria com a Câmara e o Senado. Veja que o Senado já vai acompanhar a tramitação do projeto na Câmara, exatamente para que seja feito um grande pacto a favor do Brasil. E é esse que é o objetivo. Os governadores estão recebendo muito positivamente, o secretário Rogério Marinho está fazendo uma apresentação, o ministro Paulo Guedes, que é o grande comandante de todo esse processo, também já fez a sua apresentação e a recepção está sendo muito positiva. É claro, nós vamos ter que fazer, e nós sabemos disso, ajustes no texto. E, evidentemente, que os governadores com as suas bancadas vão dar a sua contribuição para que o texto seja adequado, não apenas no plano federal, mas que possa também dar a sua contribuição para que os estados brasileiros reencontrem o seu equilíbrio. Vamos lá. Nós, a cada dia, ouvimos mais e mais governadores falando que o Estado está em ponto de falir, está com dificuldade de pagar o salário dos servidores, está com dificuldade de honrar os seus compromissos. Então, quando a gente diz que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito para levar o Brasil em um novo caminho, em uma nova direção, é isso. E é por isso que nós estamos com base no diálogo, tanto com o Poder Legislativo quanto com o Poder Judiciário, construindo um caminho que daqui seis ou sete meses nós teremos um novo Brasil. Muito obrigado. A gente está na reforma.